O aumento das passagens de ônibus, em pouco período de tempo, ter três aumentos seguidos, aumentando bastante. Obviamente que a gente sabe como é feito os aumentos, mas o próprio prefeito municipal na campanha falou que todo o aumento que seria dado à Nossa Senhora das Graças seria passado pela Câmara de Vereadores. Eu não sei se eu faltei na sessão, ou quando o prefeito foi lá na Câmara, eu não estava, não ouvi falar disso. É inegável a precariedade do serviço público de transporte do nosso município. Eu acho que deve, sim, ser feito um estudo, se avaliar as dificuldades da empresa, ou de qualquer empresa, mas, dentro do nosso pedido de formação, eu estou perguntando se esse reajuste, que a passagem passou para R$ 5,60, passou pela análise do Conselho Municipal de Transporte Urbano. O prefeito concede um aumento da passagem de ônibus para a empresa, Nossa Senhora das Graças, tornando a passagem de ônibus em Cachoeira do Sul R$ 5,60. O prefeito está no cargo há um ano e meio, praticamente, e, em um ano e meio, ele concedeu três aumentos para a empresa. Três. Aumentou a passagem de ônibus, em um ano e meio, 40%. Que ele repense esse aumento na passagem. Aumento este que o vereador Kader até se manifestou, dizendo que foi discutido, mas, sinceramente, foi discutido, a comunidade não sabia. Os vereadores não sabiam, a imprensa não sabia o que estava sendo discutido. E três aumentos em um ano e meio, realmente, não está dando para o bolso segurar no bolso. Eu participei de outras reuniões, semana passada, na prefeitura, minha vice-prefeita, onde o prefeito, numa delas, não me lembro em qual, afirmou que é prioridade a licitação. Então, o meu pedido é o seguinte, se a licitação é prioridade e ela deve sair logo, eu gostaria que a senhora levasse até o prefeito, que eu, vereador Nelson, presidente da Câmara de Vereadores, estou pedindo que ele reveja e deixe que esse balizamento do preço fique para a licitação.